A VIVA Remix, by Frankie Lima Loco em teus olhos Fez eu me apaixonar Teimou todos os outros amores Teimou todos os outros amores Eu ainda tenho fulminha Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fulminha Eu ainda tenho lenha Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho queimar Pode me queimar, pode me queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho queimar Pode me queimar Nos formamos responsáveis A chama não vai apagar Nos formamos responsáveis A chama não vai apagar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho queimar Pode me queimar Pode me queimar Eu ainda tenho queimar Pode me queimar O que você quer? Ainda me lembro Do milagre que eu pedi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Vou muito além do meu pensar São todas as coisas que eu compro Um, dois, três Pensam que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Suas bênçãos eu ia recortar Suas bênçãos eu ia recortar Ainda faze Dura para sempre Por isso eu não vou esquecer Cada motivo Que tem o meu segredo O tecido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos Seus bênçãos eu ia recortar Suas bênçãos eu ia recortar Suas bênçãos eu ia recortar Um, dois, três, pensam que não Tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu ia recortar Suas bênçãos eu ia recortar Eu procurei Em outro lugar Entre as pessoas Entre as coisas Eu procurei Tanto lugar Entre as pessoas Entre as coisas Mas descobri Teu erro em mim E transbordei Do teu amor Sinto fluir Teu rio De vida aqui Sinto fluir Teu rio De vida aqui Eu quero beber De tuas águas Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber De vida Eu quero beber Infinita Eu quero beber 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 Oh, impressionante, infinito, sábado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Só pra me encontrar, por suportar, conhecer Mesmo sincente bom Oh, impressionante, infinito, sábado amor de Deus 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 Oh, impressionante, as noventa e nove Só pra me encontrar, por suportar, morro de Deus Seja o teu nome, teu santo nome. Todos te confessarão, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Tchau, tchau. 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 Apesar das vidas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cujo, cujo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cujo, cujo, que te faz chorar. Apesar das vidas, apesar das recepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cujo, cujo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cujo, cujo, que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, e quando eu te uso, eu cujo, cujo, que te faz chorar. Conta, tu brilharás e eu te encher, e eu te encher, e eu te encher. Vai, vai, vai e vou. Deus, meu, pai, meu, amor, meu, tudo, razão de tudo, Deus, meu, amor, meu, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder, meu Senhor, tu és a minha alegria, e eu preciso. Deus, a minha vida, sou a sua casa, deixa eu te dizer, eu preciso do Senhor. Deus, a minha vida, fica comigo, sou a sua casa, mora em mim, deve eu te dizer, o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Deus, meu, pai, meu, amor, meu, tudo, razão de tudo. Deus, meu, Deus, meu, amor, meu, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia, e olhar pra tua luz pra não me perder, meu Senhor, tu és a minha alegria, e eu preciso. Deus, meu, Deus, meu, amor, meu,aco, meu, amor, meu,persona de tudo. Senhor, Deus da minha vida, fica comigo, sou sua casa, mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus da minha vida, sou sua casa, deixa eu te dizer, eu preciso do Senhor Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar de a verdade reina, esse lugar é o Senhor Há um lugar onde as pessoas não influenciam, há um lugar onde eu ouço ao teu Espírito Há um lugar de vitória em meio a guerra, esse lugar é o Senhor Se você sabe, diga, esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor É o Senhor É o Senhor Esse lugar é o Senhor É o Senhor É o Senhor Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde minha fé é mortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Há um lugar onde os sonhos não se abortam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde quando se perde é quem se ganha Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Esse lugar é o Senhor Esse lugar é do Senhor Eu descobri esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Onde você pode encontrar a paz Onde você pode encontrar o amor É do Senhor Esse lugar é do Senhor 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 Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Seus juízos e os céus Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Que dEle e por Ele são todas as coisas Amém. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Teu nome é o exalto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clãs, santo, toda criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre, o teu povo é santo, senhor rei dos reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, teu nome, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, 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 E os anjos quão Santo Toda criação Santo Exaltado És Santo Santo pra sempre O teu povo Santo Se é o rei dos reis Santo Te sofrerás Santo Santo pra sempre Levanto minha voz pra te louvar, Senhor Em cada dia a tua graça é o meu valor Teu amor é a força que sustenta meu ser Em cada passo dado é em ti que vou viver Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor Meu Deus Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor Oh, meu Deus Quando a vida nos desafia E as trinta cidades vêm Tua palavra é a mancora O refúgio que nos mantém Teu amor é a chama Que nunca se apaga Em teus braços encontramos A paz que nos abraça Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor Meu Deus Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor Meu Deus Meu Senhor Meu Deus É inabalável Vamos avançar Em cada momento Tua presença é nosso lar Teu amor É melodia que nos faz cantar Em Cristo vivemos Pra te adorar Viva em Cristo Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz, meu Senhor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Viva em Cristo Estava meditando por um tempo E cheguei em uma conclusão Tudo nessa vida é passageiro Mas tua palavra não E eu já falei tantas vezes Eu já achei que era o fim E eu que já me vi perdido Só fui me encontrar em ti Eu entendi que eu te devo tudo Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Que já está chegando o tempo E segue nessa força Eu entendi que não se colhe fruto Mesmo assim tu não me cobra nada Tu sabe o que me espera no futuro E deixa minha alma aliviada Eu entendi que não se colhe fruto De árvore que não é machucada E que pra eu crescer leva um tempo E o prazer está na caminhada E eu aprendi tudo com o Senhor Mesmo que às vezes pela dor E nenhuma vez me questionou Mas não me deixou morrer E disse meu filho Não vai dar pra desistir Olhe o caminho Você chegou até aqui Aguenta um pouquinho Já está chegando o tempo E segue nessa força E determine um final Pra esse medo E eu tô aqui E não te deixaria perecer Eu dou sustento e força a você Eu sou o que precisa vencer Você vai entender Que eu não te deixaria Nem por uma Nem por outra Ovelinha Te fiz do tamanho E do jeito que eu queria Não desista agora Eu tô com você Eu tô com você Eu não te deixaria Nem por uma Nem por uma Nem por outra Ovelinha Te fiz do tamanho E do jeito que eu queria Não desista agora Não desista agora Eu tô com você Levanto minha voz Pra te louvar, Senhor Em cada dia Tua graça é o meu valor Teu amor É a força Que sustenta meu ser Em cada passo Dada é em ti Que vou viver Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Quando a vida nos desafia As brindas tardes vêm Tua palavra é a mandora O refúgio que nos mantém Teu amor É a chama Que nunca se apaga Em teus braços encontramos A paz que nos abraça Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus É inabalável, vamos avançar Em cada momento Tua presença é nosso lar Tua presença é nosso lar Teu amor é a melodia Que nos faz cantar Em Cristo vivemos Pra te adorar Viva em Cristo Minha alegria e salvação Em teu nome Em teu nome Encontro paz e direção Cada dia é uma dádiva Cada instante é teu Vou viver em tua luz Meu Senhor, meu Deus Meu Senhor, meu Deus Meu Senhor, meu Deus E quando eu viver em tua luz Minha alma irá cantar Viva em Cristo 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 Eu louvo nos vales Louvo nos montes Eu louvo no dia Eu louvo na noite Eu louvo se vejo Que estou cercado Pois meus inimigos Serão derrotados Vamos, vamos, vamos Enquanto eu viver Minha alma irá cantar Louve ao Senhor Todo meu ser Louve ao Senhor Todo meu ser A Viva Remix By Frank Lima